Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal MGO Trading, a Universidade do Empreendedor Digital. Agradeço muito pela audiência de vocês, peço que por favor nos ajudem a continuar criando conteúdo para todos aqueles que querem aprender sobre o empreendedorismo digital. Então por favor, peço, se inscrevam no nosso canal, acionem as notificações para que vocês possam receber sempre em tempo real o conteúdo que nós estamos criando semanalmente, tá? Nós vamos, a partir de agora, dessa semana, colocar conteúdo sempre nas segundas-feiras à noite e nas quintas-feiras pela manhã. Bom, depois daquele vídeo que nós fizemos há duas semanas atrás, falando sobre compra e venda de produtos de leilão para o eBay, surgiram muitas dúvidas de muitas pessoas, querendo saber, e se a pessoa não tem muito dinheiro para iniciar nesse negócio digital? Como é que seria trabalhar no eBay com dropshipping? O vídeo de hoje, então, eu vou mostrar para vocês duas formas bem legais que vocês podem começar a trabalhar com dropshipping com fornecedores dentro dos Estados Unidos, tá? A descrição dos dois fornecedores vai estar na descrição do vídeo. É bem fácil, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma. Você pode ir no site desses fornecedores, você pode listar os seus produtos lá no eBay, deixar eles listados lá e a partir da hora em que o teu cliente efetua a compra, você não precisa nem estar com o dinheiro, tá? O teu cliente efetua a compra, ele te paga, você vai no site do fornecedor que já vai ter o estoque dentro dos Estados Unidos, né? Para acelerar o envio e aí você já faz o envio do produto para o teu cliente, tá? Então nós vamos para a tela do computador e eu peço que vocês sigam até o final do vídeo, porque no final desse vídeo tem um bônus muito interessante para quem trabalha nesse mercado digital de compra e venda internacional. Muito obrigado e vamos lá. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, então, duas formas de trabalhar com dropshipping, tá? Sem que vocês precisem necessariamente trazer os produtos da China. Lembrando que esse formato aqui é para quem trabalha com o eBay nos Estados Unidos, correto? e quer que tenha uma agilidade grande entre a compra dos produtos e o recebimento do teu cliente, tá? Então quando eu vou fazer o dropshipping para o eBay, eu uso duas opções. A primeira, eu uso o próprio AliExpress, tá? Aqui vocês podem ver na minha tela que ele está no site em português, né? A versão brasileira aqui. Normalmente eu gosto de usar a versão global. Então nós vamos para a versão global, tá? Eu já estou logado aqui. A primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês estiverem no site do AliExpress é vir aqui nessa opção aqui em cima, onde está Ship To, tá? E nós vamos mudar o país para Estados Unidos. Correto? Então vocês acham aqui na lista United States. E a segunda opção, nós vamos marcar a moeda em dólar, tá? Aí você vai salvar aqui. Então vamos procurar aqui algum produto aleatório. Vamos na parte de eletrônicos, por exemplo, que tem bastante procura. E vamos olhar a smartwatches, tá? Relógios inteligentes. Vocês vão ver que tem bastante opções aqui, tá? Fechou o cuponzinho. E qual que é o segredo aqui? Você está vendo aqui que abriu uma lista de smartwatches em diversos preços. Só que como que a gente vai trabalhar com o Free Shipping para você não ter dor de cabeça? Para ficar de uma forma rápida e ágil e evitar que os seus clientes abram reclamação pela demora? A gente vem aqui, ó, nessa opção, Ship From, tá vendo? Porque agora nós temos fornecedores dentro do AliExpress que eles já têm estoque dentro dos Estados Unidos. Então, quando você seleciona aqui, tá? Ele vai me mostrar só em smartwatches quase 3 mil resultados de fornecedores que têm o produto à pronta entrega dentro dos Estados Unidos. De várias marcas e vários modelos. Então, você seleciona aqui o modelo que você quer, né? Ó, tá vendo? Dentro dos Estados Unidos é Free Shipping. Vamos pegar esse aqui de 13 dólares aqui, ó. Tem monitor cardíaco junto, é relógio fitness, a prova d'água. Vamos entrar nas características do produto, tá? Tem aqui as cores. Aqui, ó, ele fala que está enviando da China. Então, esse aqui já o filtro não deu certo. Vamos voltar lá para a lista novamente. Vamos tentar esse outro aqui. Vamos tentar esse aqui. Ó, ele tem esse fornecedor aqui, ó. Ele tem depósito nos Estados Unidos, na Espanha, na França e na Itália. Então, vamos selecionar a opção United States aqui, tá? E aí você tem um fornecedor aqui que te envia dentro do país. Esse é o primeiro site que eu utilizo. O segundo site é um site que eu descobri recentemente, que ele tem os depósitos todos dentro dos Estados Unidos, tá? Que é esse cjdropshipping.com. Ele é um site americano, tá? É a mesma coisa. Quando vocês entrarem no site aqui, vocês têm que selecionar... Até o formato é muito parecido com o do Aliexpress. Seleciona aqui o lugar que vocês querem mandar, tá? Lembrando, novamente, como a gente vai trabalhar com o eBay dos Estados Unidos. Ou se você quiser, também, ter o teu site de dropshipping dentro dos Estados Unidos. E daí, aqui, nós vamos selecionar aqui, por exemplo... Ah... Cellphone Case, né? Capa para celular. Vamos mandar ele procurar e ver o que ele acha aqui. Então, aqui, ó. Ele... Nos resultados aqui, ele abriu tudo isso. Aí, ele tem duas opções aqui no site, ó. China Warehouse e US Warehouse. Vamos selecionar US Warehouse. E vamos ver o que ele vai mostrar para a gente. Aqui, ele deu uma lista, tá? De produtos... Ó, capinha de celular, que ele colocou cabo também, tá? Mas, ele é um site menor que o Aliexpress, lógico, né? Não tem a mesma variedade. Mas, tem uma variedade boa de produtos. Você pode procurar aqui, também, por categoria. Pode ver que tem menos categorias que no Aliexpress. Mas, se você quiser, também, como uma opção... Esse CJ Dropshipping, ele é uma boa opção para trabalhar com produtos. Isso aqui, ó. Roupas de inverno, jaqueta, colete. Tem óculos de sol. Pode ver que para vestuário tem bastante opções aqui, ó. Tá? Então, é uma... É uma opção bacana. Aqui, é uma camiseta com arte de tatuagem também. E o procedimento é o mesmo, tá? Você faz a compra. E, quando você vai finalizar a compra, em vez de você colocar o teu endereço, né? Você coloca o endereço de entrega como sendo o endereço final, o endereço do teu cliente. E aí, tá feito o teu trabalho de dropshipping sem você precisar gastar com estoque, tá? O teu cliente realiza a compra. Você vai lá no Aliexpress, nos fornecedores que já tem estoque nos Estados Unidos. Ou no CJ Dropshipping. E tá pronto o teu trabalho. Você pode escolher aqui na lista, né? Produtos que já estão disponíveis. Escolhe aqui na lista. Lista lá no eBay. E depois você só vem aqui e compra. Você não precisa comprar com antecedência. Bom, pessoal. Agora, vai o bônus aqui do vídeo que eu havia prometido para vocês no início, né? Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para comprar no Aliexpress parcelado no boleto. As vezes você quer comprar um produto mais caro, um smartphone, algum produto eletrônico, alguma coisa que te interessa, que seja de um valor maior. E você não tem todo o valor na mão para comprar na hora, né? Então, eu vou mostrar como que vocês podem parcelar esse produto. Eu fiz uma simulação aqui com um produto mais barato, tá? Uma camiseta. E basicamente a gente vai precisar apenas de duas coisas. Você precisa do aplicativo PicPay, que o link do aplicativo vai estar na descrição do vídeo. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal. Vai estar também na descrição desse vídeo aqui, falando a respeito da utilização do PicPay, né? E você precisa de um cartão de crédito cadastrado no aplicativo. Então, eu vou mostrar para vocês a simulação que eu fiz. Eu escolhi essa camiseta aqui, tá? Vou pegar o mesmo modelo que já está com o boleto emitido ali. Selecionei esse modelo cinza aqui. Tamanho médio. Podem ver que eu mudei aqui agora, né? O local de envio. Mudei para o Brasil. Então, ele está cobrando R$7,98 do produto, mais R$3,16 do envio para o Brasil. Cliquei em Buy Now. Daí, aqui no local da compra, tem os métodos de pagamento. O que você vai fazer? Você vai selecionar boleto bancário, tá? Ele pede aqui os dados, o CPF. Então, como eu já emiti esse boleto aqui no valor de R$11,14, eu vou já pular aqui para o boleto e vou mostrar para vocês aqui. Que é o boleto emitido via eBanks, tá? O sistema que o AliExpress usa. Feito através do Banco Santa da Erbanespa. Agora, nós vamos pular para a tela do aplicativo para eu mostrar para vocês como será feito esse parcelamento. Pessoal, então, para a gente fazer o pagamento parcelado daquele boleto do AliExpress que eu mostrei para vocês, tá? Você vai abrir o aplicativo PicPay. Você já deve estar com o seu cartão de crédito nos ajustes salvo aqui no sistema, tá? Você vai na aba Pagar aqui embaixo e lá em cima do lado direito, vocês estão vendo que tem esses três itens aqui, Principais, Locais e Store. Você clica em Store e logo depois, em Serviços ali, você clica em Pagar Conta, tá? Tanto faz você usar a opção aqui, Usar Leitor de Código de Barras, quanto a opção Digitar o Código de Barras Manualmente. Eu vou usar a opção Leitor de Código de Barras, direto. Eu não vou nem imprimir, eu vou escanear direto do boleto que está no meu notebook que eu mostrei para vocês aqui. Ele já apareceu ali o código de barras do boleto, tá? Eu vou escrever aqui AliExpress, só para a gente poder identificar. E aí, aqui, ele já me deu o valor do boleto, tá? Podem ver que ele cobra uma taxa de conveniência do cartão de 2,99% para você poder usar o cartão de crédito. E agora o segredo é o seguinte, aqui do lado do valor Pagar Conta, tem ali aquele 1x, uma vez você clica nessa opção, tá? E ele te mostra o parcelamento. E para esse item aqui, para esse valor de R$44,51, ele está me dando uma opção de parcelamento de até 5 parcelas de R$10,15. Lembrando o seguinte, ressaltando na verdade, tá? Se você só usar o cartão de crédito, você paga e pagar em uma vez, ele vai te cobrar 2,99% de taxa. Se você parcelar em mais de uma vez, o PicPay tem uma taxa de 2,99% do uso do cartão, mais 3,49% sobre cada parcela, tá? Eu vou colocar o print dessa taxação do PicPay aqui no vídeo agora. Então eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona o processo. Não se esqueçam que na descrição do vídeo está o link da instalação do PicPay e o link do vídeo sobre o PicPay também. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e peço que, mais uma vez, para nos ajudar a crescer, compartilhem o vídeo, cliquem na opção aqui, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Tchau, tchau!